Chega triste notícia a respeito do ator Murilo Rosa, um dos grandes artistas da história da TV brasileira, fez novelas na TV Globo, passou também pela Xinta, a TV Manchete, a notícia dada pela jornalista Fábia Oliveira. A gente vai trazer todos os detalhes para você, já perguntando, claro, de 0 a 10 o que nota esse artista merece, diz aí nos comentários. Antes de um recadinho rápido, não esqueça de se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição, ative as notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos em tempo real. E você me encontra no Instagram, arroba jornalista Fernando Borges, graças a Deus sempre. A informação chega e a gente traz, segundo gente, a Fábia Oliveira, o Murilo Rosa teria se envolvido num acidente de carro, gente, no Rio de Janeiro. Ele teria batido na traseira de um outro veículo. O ator, gente, teria pago o valor referente à seguradora do outro veículo, quase cerca de 3 mil reais, após ter se envolvido nesse acidente de carro. No entanto, como mostra essa reportagem assinada mais uma vez, dando os créditos para a Fábia Oliveira, ele agora está sendo processado pela própria seguradora, né, do dono do carro que foi atingido. A seguradora cobra mais de 13 mil reais do Murilo Rosa e alega que, como ele bateu por trás, né, na traseira do outro veículo, que era o veículo segurado, como é ele quem teria cometido o acidente, agora a seguradora quer o dinheiro que gastou para consertar, né, o carro do outro veículo. Que situação! Te encontro na próxima conexão. Tchau! 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 Tchau!